Não adianta você viver estressado e achar que não é possível dar qualidade de vida para a sua família morando num condomínio fechado próximo a São Paulo. Porque muita gente tem feito essa opção e não é à toa que hoje em dia faz tanto sucesso uma proposta como a Champry-V. Porque Champry-V é um convite para viver melhor. A começar são 56 quilômetros de São Paulo, não é isso? São cerca de 40 minutos, todo o trajeto asfaltado. Entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Agora Champry-V é morar num lugar maravilhoso. Porque você vai adquirir o seu terreno, bom, tem campo de golfe maravilhoso, tem o clube, a disponibilidade de cavalos, monitores. Porque quando a gente fala em Champry-V tem gente que mora. Mas também é para você que quer comprar o seu terreno e está muito próximo com a sua casa de lazer aqui, junto a São Paulo. Não é verdade? É verdade. Agora, vamos falar a verdade. Eles fizeram uma promoção, agora teve muita gente que ligou, estava viajando, ligou de outras cidades falando segura que eu vou chegar em São Paulo. Então eles estão segurando essa promoção somente até o dia 20. Essa loucura. Domingo, dia 20. É o seguinte, 30% de desconto sobre o valor do metro quadrado do terreno. Os lotes do terreno a partir de quanto? Os lotes têm sido vendidos com uma média de 40 reais o metro quadrado. A partir de mil metros quadrados que tem os lotes? Não, de 500 a 2 mil metros quadrados. De 500 a 2 mil metros quadrados. 40 o metro quadrado. Tira 30%, sai 28 metros quadrados. É isso mesmo. Vai manter esse preço até o dia 20? É uma oportunidade excepcional até o dia 20. E dá para você financiar, dá para você parcelar. Se você já quiser construir, tem uma equipe muito legal que pode fazer para você a construção da sua casa. Venha conhecer porque já tem muita casa. É um lugar maravilhoso. Rapidinho você chega. É só ligar para... 4039-3635. Você pode vir e também pode pedir que eles enviem o fax porque é muito fácil chegar. Venha viver melhor porque Xampre V é essa proposta de vida, não é? Corre, corre, corre.